Alto Araguaia, na divisa com Goiás, vai receber no próximo ano uma fábrica de celulose da Euca Energy, que em princípio tinha a intenção de instalar em solo goiano, mas optou pelo município matogrossense. A notícia criou grandes expectativas econômicas e sociais à região sul. O projeto econômico já foi finalizado e faltam apenas as licenças ambientais para implantação efetiva. Trata-se do maior empreendimento privado hoje em curso para licenciamento e implantação no Brasil. Serão investidos na indústria 12 bilhões, fora 1,2 bilhão no plantio de eucalipto. É o que informa o engenheiro agrônomo e presidente da Euca Energy, o empresário e ex-senador Gilberto Gelner, do Grupo Girasol, uma gigante matogrossense dos segmentos do agronegócio. As obras de construção vão abrir cerca de 8 mil empregos, gerando oportunidades a trabalhadores de municípios como Alto Taquari, Itiquira, Alto Garças, Araguainha, Ponte Branca e Alto Araguaia, que já é beneficiada com os trilhos da ferrovia cruzando o município rumo a Rondonópolis. O empreendimento projeta produzir 2 milhões de toneladas por ano de celulose branqueada de eucalipto. Também vai gerar energia elétrica, utilizando as condições de logística para o escoamento, como as estradas e a ferrovia que existem na região. Quando pronta, tende a gerar mais de mil empregos. Bom, é uma satisfação muito grande, prefeito, nós podermos hoje já estar falando desse mais, um planejamento mais adiantado desse projeto, que é um projeto que já há anos eu venho idealizando, viabilizando, e que passou por vários tipos de análise, foi encomendado junto à empresa Poire Tecnologia de São Paulo, uma empresa internacional especializada em projetos dessa área de celulose e que basicamente ela fez toda a maioria das fábricas de celulose do Brasil e já tem 60 anos de mercado. Então, a Poire Engenharia, nós estamos com um projeto de viabilidade econômica que já foi analisado, tendo como sede, inicialmente, era para ser em Goiás. Aí, com a sua interferência de puxar para Alto Araguaia, eu vou explicar até o motivo. Goiás, eu sou do Mato Grosso, sou vizinho aqui, município de Pedra Preta e Rondonópolis, e Goiás nos recebeu também muito bem, na época o governador Narcone, e agora, com a eleição de Mauro Mendes e com a sua aproximação com o conhecimento e amizade que a gente já teve, a gente avaliou corretamente e colocou para a Poire que deveríamos fazer um projeto baseado em Alto Araguaia, principalmente por os motivos que eu vou relatar agora. Alto Araguaia é um centro ferroviário, e isso ajuda muito, pesou muito na decisão de mudar de Goiás para Mato Grosso. Segundo, que os atrativos, as contrapartidas que nós vamos precisar, é um município maior que Santa Rita, e como nós elegemos esses dois, porque são os mais propícios em função da água necessária para a fábrica, para mover a fábrica, e a devolução da água também. Então, tudo foi analisado, e tinha um outro fator muito importante, que era a subestação Couto Magalhães. Aos poucos, a sociedade nossa será a primeira a ficar sabendo do que vai acontecer. Essa reunião que tivemos na segunda-feira, junto ao governo do Estado, estava o Sistema S, que uma das maiores preocupações nossa, e também da empresa, é que nós possamos preparar o nosso povo para essa mão de obra, de treinar, preparar o nosso povo de Alto Araguaia para a mão de obra que possa estar prestes a acontecer em nosso município. Então, são muitas oportunidades para o nosso povo, mas nós estamos agindo com responsabilidade, com calma, vencendo, dando um passo a cada vez. A implantação da fábrica de celulose na região foi debatida durante a audiência pública realizada no dia 22 de março, na AABB, a Associação Atlética Banco do Brasil, em Alto Araguaia. Foram apresentados os estudos e relatórios de impactos ambientais, EIMA-RIMA, bem como as alternativas para mitigação dos possíveis danos ao meio ambiente. Com a realização da audiência pública, garante-se, assim, a participação popular, tornando o processo de licenciamento ambiental mais democrático. É neste momento que os moradores da região puderam sanar dúvidas, propor novas soluções e expressar seus anseios em um processo de construção conjunta. Com a iniciativa da Prefeitura Municipal de Alto Araguaia, será construído o Condomínio Industrial Juscelino Kubitschek, para abrigar empresas de pequeno, médio e grande porte. Com uma área de 140 hectares, já adquirido pela Prefeitura, o condomínio agora aguarda licenciamento ambiental para início de sua construção. A priori, eu gostaria de informar que esse empreendimento já está sendo discutido pelo prefeito. Eu pude acompanhar, nos últimos 4, 5 meses, todo o empenho que ele fez, para que esse projeto efetivamente chegasse aqui à nossa região do Araguaia. Já tivemos algumas reuniões lá na promotoria de justiça, reuniões preliminares, onde vários assuntos principais foram abordados na questão socioeconômica. Também, nós também já deixamos o Ministério Público à disposição dos poderes constituídos, bem como da administração pública. O Ministério Público veio para somar nesse grande empreendimento. No entanto, um aspecto dessa audiência pública que me chamou bastante atenção foi a fala do nosso governador, Mauro Mendes, onde o mesmo foi enfático em afirmar que, durante todo o processo de licenciamento ambiental, ele exigiu da Secretaria de Meio Ambiente o estrito cumprimento da lei. Ou seja, pelo que nós pudemos acompanhar na presente data, o governador do estado exigirá uma rigidez da sua Secretaria de Meio Ambiente, o que nos deixa bastante tranquilos, pois o Ministério Público como fiscal da lei também atuará ombreado a administração pública e a Secretaria do Meio Ambiente, buscando a real e efetiva implementação das nossas legislações. Nós devemos ficar bastante atentos que, além de todos os benefícios que serão trazidos à nossa região, caso a legislação ambiental não seja efetivamente seguida, todos nós passamos e presenciamos recentemente grandes tragédias ambientais ocorridas no estado de Minas Gerais. Então, o que nós vamos disponibilizar à administração pública será todo o nosso empenho, as portas abertas do Ministério Público, bem como nós temos uma equipe em Cuiabá de biólogos, engenheiros, que também farão um estudo socioeconômico que será remetido ao Ministério Público, onde nós poderemos levar o estudo a conhecimento das empresas responsáveis para que obras mitigadoras de toda a transformação que a região do Araguaia passará. Oi, é um prazer estar aqui novamente em Alta Araguaia, agora é a primeira vez que venho aí como deputado estadual, e já tinha visitado aqui como delegado, delegado regional, e agora feliz de estar aqui acompanhando esse empreendimento que vai, pelo que a gente vê, que foi apresentado aqui hoje. A gente só tem que parabenizar o município, o prefeito Gustavo, o Gilberto Gellner, que é o presidente da empresa, e a gente fica feliz, que vai beneficiar muito Alto Araguaia, cidades vizinhas, Alto Taquari, Alto Garças, Araguainha, Ponte Branca, cidades que a gente acompanhou de perto aqui na segurança pública, na Polícia Judiciária Civil, e agora como deputado estadual, a gente só tem que apoiar a questão desse desenvolvimento, de empregos que serão gerados, de recursos que serão trazidos para a região, e claro, o próprio Mato Grosso, a gente acredita que isso vai ser um incentivo para mais investimentos aqui na região, e indiretamente gerando recursos para a população, para investimentos em saúde, em educação, em segurança, acho que isso que é importante. Então a gente só tem que apoiar realmente esse grande projeto dessa indústria que está para ser instalada aqui em Alto Araguaia. Com certeza eu acho que vai dar certo. Primeiro que o presidente é um muito sério, que é o Gilberto Guelner, e para a nossa região é muito importante. Eu quero parabenizar o prefeito Gustavo por ter lutado por esse empreendimento, e eu acho que esse empreendimento vai mudar a realidade da região sul. Com certeza, a parte de logística, eu estou aqui por isso, nós precisamos do assalto de Guiratinga e Autogastas. Então, isso aí vai nos dar uma força muito grande para que esse empreendimento saia. Hoje é uma noite histórica em Alto Araguaia e em toda a região. Prefeitos de toda a região, vereadores, autoridades, governador aqui, três deputados federais, três deputados estaduais, enfim. É um grande momento, população de toda a região, é um marco histórico. Estamos falando de um empreendimento e um investimento algo em torno de 12 bilhões de reais. Eu tenho o maior orgulho e prazer de estar aqui nesse momento, nesse momento histórico, né? Uma coisa que não aconteceu em 80 anos e que não acontecerá nos próximos 80 anos, né? Então, estou feliz e está se terminando de fazer aqui a apresentação do empreendimento. Agora, aguardar a licença ambiental, que é o próximo caminho, né? O primeiro é a audiência pública, depois vem a liberação aí, está sendo apresentada, apresentada e arrima, pra que se libere ambientalmente e aí sim trabalhar pra o início dessa indústria que vai girar aí no pico da sua construção até 8 mil empregos e no seu funcionamento 4 mil empregos diretos. Então, é muito orgulho estar aqui nesse momento histórico de Alto Araguaia e do entorno dessa cidade, dessa região. Eu estou muito feliz, é um momento histórico pra todos nós. Olha, é uma grande expectativa, né? Uma grande oportunidade que Alto Araguaia pode ter na questão da oferta de empregos, né? É o que a sociedade, a comunidade alto-araguaense está precisando no momento, né? Conforme constam as informações, diz que essa empresa vai ofertar de 6 a 8 mil empregos. Isso é muito favorável, porque nesses últimos anos, muitas famílias foram embora, né? Por causa da falta de emprego na cidade. Então, isso acaba comprometendo também o comércio, né? E é isso. Hoje, por exemplo, nós temos aí na cidade duas universidades, né? Temos cursos do Senai, então tem muita gente aí preparada, né? E infelizmente não tem campo de trabalho, né? Para essas pessoas. É o que a gente sabe. Tem percebido uma grande procura de pessoas, né? Procurando empregos, né? Procurando... Então, assim, aparentemente tem empregos, mas essas pessoas não estão trabalhando nas suas devidas áreas, né? De formação, de curso técnico e assim por diante. Sim, a expectativa é muito grande. E nós queremos e estamos acreditando que ela venha para cá, para que possa gerar mais empregos e assim fortalecer o nosso comércio local. Exatamente. Tendo pessoas, o comércio vai vender mais e até a nossa propaganda volante vai aparecer mais na cidade. A esperança nossa é grande, né? Que o pessoal venha para cá e invista mais em Alta Araguaia. Assim, o desenvolvimento vai aumentar. Então, a gente participou, né? Da audiência pública que teve. Estamos animados e torcendo, né? A realidade hoje do Brasil e do município de Alta Araguaia não é boa. A crise chegou e chegou com força, né? Hoje o município não está andando devido a essa crise que é a nível nacional. Então, nós temos que torcer aí para que essa fábrica venha. Eu acredito agora que o andamento fora a audiência agora para sair a licença ambiental, né? Tem um prazo a ser cumprido. Então, eu espero aí que até 2021, 2022, por aí, que comece a fábrica o mais rápido possível. A gente torce o mais rápido possível. Porque nós de Alta Araguaia necessitamos muito, não só de Alta Araguaia e Santa Rita, necessitamos muito da vinda dessa empresa para cá, para que o comércio dê aqui uma alavancada. Porque hoje nós estamos a ponto de, estamos aí vendendo o almoço para comer a janta. Porque, infelizmente, o Brasil inteiro parou e não é diferente de Alta Araguaia. Aí estamos parados. Então, torcemos muito para a vinda dessa empresa. Com certeza, a gente torce muito para a vinda dessa empresa, porque nós necessitamos. E seria a redenção a nível de, não só de Alta Araguaia, mas a nível de Mato Grosso, onde vai gerar impostos e a geração de emprego, que é o mais importante, que mais hoje Alta Araguaia necessita, é uma geração de emprego. Então, essa empresa viria para trazer emprego para a população. A população de Alta Araguaia hoje está carente de emprego. Estamos aí hoje, nós comerciantes da cidade, estamos vendendo almoço para comer a janta, como eu disse, porque a população não tem emprego, consequentemente, não tem dinheiro para gastar no comércio. Então, a vinda dessa empresa seria a salvação da nossa cidade, da nossa região e do estado do Mato Grosso. É da madeira produzida em plantios florestais sustentáveis e certificados pelo padrão internacional do FSC, que se extrai a celulose. O que é matéria-prima para diferentes usos, desde papel até tecidos. O Brasil é o maior exportador de celulose branqueada de fibra curta do mundo. Em 2017, gerou R$ 9 bilhões para a balança comercial brasileira, arrecadou R$ 11,5 milhões em impostos e gerou R$ 3,7 milhões de empregos no Brasil. Além do alto crescimento econômico, o setor gera a maior parte de energia que demanda. Em 2016, foram produzidos, a partir de energia limpa, R$ 67,5 milhões de gigajoules, o que representa 69% do consumo energético do setor. Os projetos de celuloses mais modernos, como o da EUCA Energy, além de serem autossuficientes em energia, geram grandes excedentes para serem comercializados. Obrigado. 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 Obrigado.